Música Outra vez Lá vou eu Derramar Lá em mais de dor Eu já sei Vou sofrer Outra vez Por conta do amor Que fazer Se pra amar Vive em mim Esse coração Que não quer Nem saber De ouvir A voz da razão Outra noite sem sono Sozinha no abandono Vendo a luta de dois velhos rivais Razão e coração brigando em meu peito Por você Por você Sem você O que vou fazer Que vou escutar Quem vai perder Quem vai ganhar São dois rivais E uma decisão Sim ou não Sim ou não Azão e coração Outra noite sem sono Outra noite sem sono Sozinha no abandono Vendo a luta de dois velhos rivais Vendo a luta de dois velhos rivais Razão e coração brigando em meu peito Por você Por você Sem você Sem você Dói demais A razão me manda te esquecer Não chorar Não chorar Não chorar E depois Não sofrer Coração não existe Nem quer saber Diz ainda Amo você Quem vou fazer Quem vou escutar Quem vai perder Quem vai ganhar São dois rivais E uma decisão Sim ou não Sim ou não Razão e coração Razão e coração Razão e coração A 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 razão e coração